Olá, boa tarde, minhas lindas e meus lindos. Gente, tenho uma novidade para vocês, uma coisa que, para mim, foi muita surpresa, né? Tive com minha casa cheia até agora há pouco. Fizemos um churrasquinho, agora vou mostrar para vocês o que sobrou do churrasco, né? Gente, olha, faz tempo, porque faz uns dois meses que a gente não fazia churrasco, né? Porque está aqui, olha, o que sobrou, bastante coisa, bastante salsichão, carne de porco, carne de gado, aqui na geladeira também, sobrou bastante salada, ainda tem salada de tomate, cebola, aqui maionese, sobrou cervejinha, refrigerante, ninguém quis comer doce, isso aqui é um... Ah, é um suflê, sei lá o quê. Aqui tem uma tortinha, olha só, uma tortinha de chocolate, que ainda não abri. E é isso aí. O pessoal foi embora agora há pouco, né? Não filmei, minha gente, porque os meninos, os filhos do meu esposo não gostam, né? Ele me admira, me segue, mas para ser filmado assim, eles não curtem muito, entendeu? Mas o bom mesmo é que eu, ó, fiz minhas unhas, gente. Pintei, como eu disse que ia pintar de azul, pintei meus cabelos. Gente, estava horrível, né? Estava horrível. Então, vou mostrar para vocês o que eu ganhei. Os filhos do meu esposo deram um churrasco de presente, trouxeram tudo, cerveja. Eu disse, não, irmão, não precisa comprar nada. Os meninos são ó. E minha filha deu um boné da Puma original, lindo para o meu velho, né? Então, agora eu vou mostrar o presente que eu ganhei. Aí já disseram que foi do dia das mães que não tinha vindo e que vai ser já para o aniversário, que é daqui a um mês, né, minha gente? Só um minuto que eu vou mostrar para vocês. Olha só o que eu ganhei, gente. Fazia tempo que eu queria uma, né? Eles todos se reuniram e me deram este presente. Olha que coisa linda. Eu vou ter que mostrar os meus brilhantes porque meus brilhantes merecem. Meus brilhantes merecem. Eu botei dentro da caixinha de novo, né, gente? Eu não estou abrindo a primeira vez agora. Mas eu deixei tudo direitinho para vocês verem. Aqui está o selo de garantia, ó. Ó. É uma proteção que vem em cima. Olha que linda. Minha gente. Olha que coisa mais linda. Olha só, minha gente. Olha a belezura. Viu aí? Que linda. Linda, né? Gente, eu sou tão burra que eu nem sei abrir isso aqui. Deixa eu ver como é que é. Eu não sei. Vixi. Ai, fica a ponta hora. A belezura não sabe abrir, mas é linda, né? Deixa eu ver como é que é. Ah, não sei. Minha filha que sabe mexer nisso. Mas está aqui, ó. Ganhei de presente. Não é o dia dos pais, mas por uma prova de que Maduzinha é uma boa mãe, é uma boa madrasta. E o conquista corações. É isso aí, minha gente. Linda, né? Adorei. Fiquei muito emocionada. Meu esposo também ficou muito feliz, muito parceiro, muito contente, porque não deixa de ser uma conquista, né? A pessoa dá um presente para a gente. É uma conquista. E eu estou muito feliz. E olha só a cor do meu cabelo. O que é que vocês acharam? Gente, está tão calor. O pessoal saiu. Eu tomei um banho. Já botei essa blusinha de pijama. Já dei uma arrumada aí no quarto. Agora, eu estava louca para mostrar para vocês. Mas, eu também estou aqui para desejar, mas para desejar do fundo do meu coração um feliz domingo, um feliz dia dos pais, para todos os pais, de todos os meus brilhantes, aqueles que estão esperando ser papai logo em seguida. Que a esposa já esteja grávida. Feliz dia dos pais. Que você seja um pai maravilhoso. Eu não tenho o meu. O meu já faz muitos anos que virou estrelinha, né? Mas, eu quero sim, dar um abraço bem gostoso, bem carinhoso, naquelas mães que foram mães e pais. Porque tem muita gente, mas muita gente, que foi mãe e pai e muitas vezes muito melhor do que certos pais. não é isso? Quero sim, desejar tudo de bom. Que vocês tenham um domingo maravilhoso, um domingo cheio de paz. Porque, graças a Deus, o nosso, o nosso aqui, meu esposo está lá na garagem, tomando, eu acho, uma cervejinha. Não dá para ver ele, não, mas ele está sentado lá na cabeceira da mesa. E é isso aí, meu, minha gente. Passando aqui bem rapidinho, porque eu tinha sim, que dividi com vocês esse meu presente. Eu estou aqui. Ele está aqui. Dá um oi para o pessoal. Oi. Deixa eu ver como se você está aparecendo. Deseja um feliz dia dos pais. Para, eu sei que é dia dos pais. Para o pessoal, amor. Já, feliz dia dos pais. Tudo de bom, beijo para os brilhantes da minha brilhantona aqui. Não, já disse tudo. Ele é bem assim, viu, minha gente? Ele é bem assim, você vê o véio lindo e cheiroso, viu? Está ele curtindo a cervejinha. Um dia dos pais muito bom para vocês. Viu, gente? Obrigado, meu amor. Obrigado. É isso aí, viu, minha gente? Eu sou pai de dois. Aham. Vocês estiveram aqui agora e... Então, meus amores, é isso aí, viu? Está tudo em paz, graças a Deus. as cabelinhas ficaram tudo felizes. Vocês tinham que ver o jeito da pretinha metida, toda dengosa para a esposa de um dos guri. mais toda melosa. Isso que ela não é simpática. A pretinha não é simpática, é tanto que a pretinha, quando eu gravo um vídeo ali, ela não aparece, ela não gosta de aparecer. Ela é muito, ela é muito mentira. Mas hoje, quando a nora do meu marido chegou, olha, vocês não iam, se vocês conhecessem de perto, como eu conheço, vocês não iam acreditar o jeito que a pretinha ficou. Toda melosa com a guria. Pense, eu fiquei olhando assim, minha compensação, a preciosa. Olha, ninguém encostou, mas ninguém encostou. E se encostasse, ela queria avançar. Foi bem assim, minha gente, tá bom? É isso aí, meus amores. É só para não deixar o domingo em branco, é só para mostrar para vocês a minha alegria, para mostrar para vocês o meu presente, para dizer a vocês, assim, um beijo no coração de cada um, de cada uma, de cada pai, de cada mãe pai, de cada família, tá bom? Um cheiro bem gostoso no coração. Fui, mas do amanhã, vem, se Deus quiser. Hoje não tem um fofoca, hoje eu só tenho prazer, prazer e prazer, tá bom? Beijo, minha gente, fui, amo vocês, feliz dia dos pais!